Muito bem, eu estou compartilhando aqui a tela, vamos colocar presente, exatamente. Hoje nós vamos finalizar o assunto iniciado na aula passada, que é escoamentos externos, né? Nós estamos estudando os escoamentos externos. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a tela. E já colocar para a gente aí o exercício que nós vamos fazer. Só recapitulando, né? Na aula passada a gente tratou do conceito de arrasto e sustentação, né? Em estruturas imersas, né? Lembrando que escoamentos externos são escoamentos onde a interação, o fluxo de estrutura se dá através de um escoamento, né? Em torno de uma superfície imersa, né? Ou seja, diferentemente dos escoamentos internos que a gente já estudou em aulas passadas, por exemplo, em canais forçados, em tubos ou dutos, né? Onde o escoamento está confinado, né? Dentro de uma estrutura, está numa estrutura, por exemplo, tubular, né? Nos escoamentos externos é diferente, né? A estrutura, ela está imersa, né? A estrutura poderia ser uma, por exemplo, uma caneta, né? E o escoamento se dá em torno dessa caneta imersa, né? Isso que caracteriza os escoamentos externos. Então, nesse caso, nós estudamos escoamentos em torno de corpos rombudos e vamos estudar hoje escoamentos em torno de corpos carenados, né? Só que antes de passar para corpos carenados, eu gostaria de fazer mais um exercício de fixação, tá? Então, hoje, diferentemente da maioria das nossas aulas, a gente normalmente começa com teoria e depois a gente finaliza com exercícios. Hoje, diferentemente, a gente vai começar com exercício, depois a gente passa para corpos carenados, fala um pouquinho da teoria e depois a gente faz mais um exercício. Então, vamos fazer dois exercícios hoje. E também, se tiver tempo, vamos ver alguns filmes. Acho que vai ter tempo, sim. Alguns experimentos filmados, tá? Então, é isso. Outra coisa que a gente viu na aula passada foi o conceito de descolamento de camada limite, né? Da formação da bolha de separação. E também eu deixei claro na aula passada que quando ocorre essa bolha de separação, né? Quando ocorre esse descolamento da camada limite, né? Que é essa camada fina de fluido dentro da qual os efeitos viscosos são preponderantes, né? Onde ocorre aquele perfil parabólico de velocidades, quando isso se entra em colapso, né? Surge um escoamento turbulento, concentrado, altamente dissipativo, que consome energia mecânica, ou seja, que tem alta perda de carga localizada, né? O que macroscopicamente representa, e é medido através de uma queda de pressão acentuada nessa região da bolha, né? Essa queda de pressão produz o arrasto de forma do tipo pressão, né? Que é o arrasto preponderante em corpos rombudos, né? Nós também falamos sobre isso. E também estudamos alguns exemplos, né? Onde, através do conhecimento, né? Da fenomenologia desses escoamentos, nós conseguimos, inclusive, engenhará-los, né? Controla-los, como citei o exemplo da bolinha de golfe, né? Cujos sulcos, né? Promovem uma transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta, né? Esta última, que tem uma quantidade de movimento maior, que resiste por uma distância maior a um gradiente de pressão adverso, consequentemente, ocorre uma redução, né? Da bolha de separação, quando ocorre, né? Essa transição da camada limite laminar para a turbulenta e a bola de golfe acaba indo mais longe, né? Apresentamos também gráficos de coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds. Esse daqui, inclusive, que eu apresentei, vai ser utilizado hoje, né? Para resolver o primeiro exercício da aula. Ok? Então, vamos lá. Agora sim, iniciando a aula, né? O que eu falei até agora foi apenas uma recapitulação, né? Então, dando início à aula, a gente tem, então, nesse caso, do exemplo 2, nós precisamos determinar a velocidade terminal de uma esfera lisa, né? De 30 centímetros de diâmetro, né? Ela possui aí uma densidade relativa de 1,02 em duas circunstâncias, né? Caso ela seja largada no ar, a 20 graus Celsius, e caso ela seja largada na água, né? Então, imaginem que você tem uma esfera, né? E você a solta, né? No ar. Primeiro caso, letra A, né? Você a solta essa esfera, que tem uma densidade um pouco mais alta que a densidade da água, a 15 graus Celsius, como vocês podem ver aqui. É um pouquinho maior que a densidade da água, então você solta essa esfera e ela, vocês já sabem dos cursos de física, né? É um problema de queda livre, né? E há um balanço de forças, onde a segunda lei de Newton é aplicada, né? E quando que se chega na velocidade terminal? Essa é uma das coisas que a gente vai estudar hoje. Vamos pensando por enquanto, que a gente já se aprofunda um pouquinho mais nessa questão. E na letra B, é algo muito semelhante, só que essa esfera, ela é solta na água, né? Na água, a 20 graus Celsius, que vai ter uma densidade, inclusive, muito próxima dessa daqui, né? Só que, muito próxima da densidade da esfera, só que menor. Então ela também vai iniciar um processo de, digamos, de descendente, né? Dentro dessa água, né? É de se esperar que a velocidade terminal seja bastante diferente, né? No caso, especificado na letra A. Beleza? Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar início à solução desse problema, né? Então a gente tem, como vocês viram, nós temos que descobrir qual a velocidade terminal em duas situações, né? Eu vou soltar a esfera em duas situações. A primeira delas é no ar, no ar ambiente. Qual a velocidade que essa máxima, digamos assim, em que essa esfera atinge, né? Essa é a velocidade terminal, a velocidade máxima que ela vai atingir, né? Bom, vamos lá. Letra A. No ar, a 20 graus Celsius, o que nós temos, né? Nós temos aí a viscosidade do ar, 20 graus Celsius, essa é a viscosidade cinemática, né, gente? Não é mi. Não é aquele mi de Isaac Newton, é o mi, tá? Aparece por causa da mesma coisa, mas não é o m grego mi, é o m grego mi, tá? É a viscosidade sobre a densidade. Então dá 1,6 vezes 10 a menos 5, metro quadrado por segundo, tá? Isso a gente obtém em tabelas ou gráficos que se encontram nos anexos dos livros. Bom, quando a velocidade terminal é atingida por um objeto em queda, seu peso é equilibrado pela força de arrasto. Ou seja, se a gente aplica segundo a lei de Newton, não há mais aceleração dessa esfera, né? Então o somatório de forças vai ser igual a zero. E as forças que estão agindo sobre essa esfera são justamente as únicas duas forças, são o peso e o arrasto, tá? Então a gente iguala o peso e o arrasto, né? Isso é dado por essa equação, ou seja, aqui nós temos o peso específico da esfera vezes o seu volume, né? Peso específico é densidade vezes o g, né? A constante de aceleração da gravidade. É densidade vezes volume da massa. Massa vezes g dá peso, tá? Que é o que a gente tem. O peso específico vezes o volume. E do lado direito, o que nós temos? Opa, a expressão para o arrasto, para a força de arrasto que nós vimos na aula passada e eu acabei de mostrar no comecinho da aula, né? O coeficiente de arrasto é a força de arrasto sobre meio de rho V ao quadrado vezes a área projetada. Então eu isolo a força de arrasto e obviamente eu tenho então como resultado o coeficiente de arrasto vezes a inércia do escoamento. Que é meio de rho V ao quadrado vezes a área projetada. Volume da esfera isso é uma coisa que a gente aprende lá na época da escolinha, né? A gente tem quatro terços de pr ao cubo, né? Temos então também que o peso específico da esfera ele vai ser dado pela densidade relativa vezes o peso específico da água é que no anunciado foi dado densidade relativa sem unidades, entendeu? Correto? Que é a densidade da esfera sobre a densidade da água. Então para recuperar o valor do peso específico em newtons por metro cúbico eu faço essa multiplicação aqui, ó esse produto, tá? Da densidade relativa pelo peso específico de referência que é da água à pressão atmosférica e a 15 graus Celsius. Então aí nós temos a área projetada lembre-se força de arrasto como é que a gente faz para calcular para levantar aquele coeficiente de arrasto em função do Reynolds? A gente utiliza com referência a área projetada da esfera qual que é a área projetada da esfera? um círculo, certo? Por isso pi r² que é o que vem aqui à direita, tá? Nesse balanço de forças. Muito bem. Substituindo então todas essas informações no nosso balanço de forças a gente tem isolando aqui a velocidade né? Vai dar a raiz quadrada dessa relação aqui entre propriedades físicas né? E geométricas e nós temos então 57,7 sobre a raiz quadrada do coeficiente de arrasto como resposta como obter o coeficiente de arrasto agora da esfera em função do número de Reynolds se a gente não tem a velocidade da esfera né? Ou seja eu estou calculando a velocidade da esfera né? Mas o Reynolds tem a velocidade no seu numerador né? Em outras palavras né? A gente não tem como obter o número de Reynolds né? Ou seja a gente não tem como obter o valor aqui né? Da abscissa desse gráfico como é que a gente faz? Bom, primeiro a esfera não é muito pequena ela é relativamente grande e uma esfera bastante densa densidade parecida com a da água caindo no ar ambiente é de se esperar que atinja uma velocidade bastante alta outra coisa o ar não é um fluido tão viscoso assim relativamente falando e lembra-se que no número de Reynolds a viscosidade do fluido está no denominador do Reynolds então é de se esperar que o número de Reynolds seja bastante alto nesse caso tá? Vamos ter que chutar ter que fazer um chute criterioso vamos dizer assim se é que isso existe então o que acontece? Vamos supor que o número de Reynolds seja muito alto tá? Essa é uma suposição plausível depois a gente pode verificar não é tão acolchambrado assim a gente pode verificar isso depois então se a gente supõe o número de Reynolds bastante alto opa passou aqui o que acontece? Eu vou supor um número de Reynolds muito alto acima de 10 acima de 10 a sexta tá? Esfera a esfera é lisa tá? Isso é dado no enunciado se não me engano a esfera é lisa tá? A esfera é esse aqui embaixo em cima é esse cilindro né? A esfera é esse gráfico aqui de baixo que o meu cursor está seguindo tá? Se ela for lisa essa aqui é a solução tá? Solução Isso aqui são os dados experimentais tá? Para a esfera lisa se eu tiver um número de Reynolds muito alto notem que eu tenho uma tendência dos resultados né? Digamos assim de se tornarem estáveis para Reynolds altos num valor da ordem de 0,2 para coeficiente de arrasto tá? Esse valor exatamente que a gente pega né? Com isso a gente consegue obter a velocidade né? E podemos verificar agora o número de Reynolds né? Com essa velocidade que foi obtida através de um chute criterioso se é que isso existe então a gente tem aí o número de Reynolds de 2,42 vezes 10 a sexta tá? Realmente não há dados experimentais para esse valor ó 2,42 vezes 10 a sexta ó nós estamos terminando por aqui ó não tem dados então o que a gente faz? Estamos enrolados não tem dado experimental para isso isso não foi testado em túnel de vento até aí até esse valor de Reynolds entendeu? o melhor que a gente pode fazer é pegar o valor mais próximo possível que é exatamente o de 0,2 então a gente considera isso validado entendeu? E vamos torcer para que o valor seja esse mesmo o correto seria eu ter dados experimentais para esse valor de Reynolds de 2,42 vezes 10 a sexta não há e aí? Quer ter certeza? Vai para o laboratório e levanta esse coeficiente de arrasto ou então pega seu pacote comercial de dinâmica dos fluidos computacionais de CFD e simula esse escoamento nesse número de Reynolds e vê o que você obtém são duas opções que eu te sugiro terceira e última opção de engenharia vamos pegar o valor mais próximo um pouco arriscado mas é o que a gente vai fazer aqui então como você está vendo aí olhando a figura não há dados disponíveis então supõe-se que o coeficiente de arrasto permanece inalterado até esse valor de Reynolds beleza? letra B então a gente chegou na velocidade usando esse valor esqueci de dar destaque para isso a velocidade é de 129 metros por segundo bastante alta né? professor pode falar o que aconteceria se você tivesse o dado experimental? então se a gente tivesse o dado experimental se a gente tivesse se por exemplo esse pesquisador que levantou esses dados experimentais tivesse chegado até o número de Reynolds de 2,42 vezes 10 a sexta com seu experimento ele parou olha praticamente em 1,5 né 1,3 vezes 10 a sexta o número de Reynolds o que poderia acontecer? poderia acontecer o que aconteceu aqui ó tá vendo aqui? por exemplo eu posso ter uma queda e depois eu posso ter uma subida entendeu? e depois algo poderia acontecer algo inesperado poderia acontecer eu não posso te afirmar o que que aconteceria entendeu? porque às vezes os fenômenos são surpreendentes né? lembra que na aula passada eu falei sobre essa queda que acontece aqui ó tão surpreendente aqui na coxinha de arrasto por causa da questão da transição da camada limite laminar para camada limite turbulenta imagina que o cara tivesse levantado dados experimentais só até 4 vezes 10 a quarta aqui ó só até aqui ó aí ele vai ele percebe que lá para o caso dele a esfera a gente chega a 2,42 vezes 10 a sexta que é o nosso caso hoje mas digamos que o pesquisador tivesse levantado o experimentalista tivesse levantado dados olha só até olha aqui meu cursor 4 vezes 10 a quarta aqui ó até aqui ó olha onde que terminam os dados de coeficiente de arrasto para essa esfera termina em 0,5 tá vendo? aqui ó não sei se você está conseguindo ver meu cursor entendeu? aí o que acontece opa mas meu reino deu 2,4 vezes 10 a sexta então eu vou fazer o seguinte eu vou extrapolar os resultados para 2,4 vezes 10 a sexta e vou pegar um coeficiente de arrasto de 0,5 entendeu? o que que ia acontecer com a velocidade terminal nesse caso? se você considera um coeficiente de arrasto maior do que o real o que que significa isso? significa que você em outras palavras está calculando uma força de arrasto maior do que a real isso significa que a velocidade terminal vai ser menor entendeu? você vai subdimensionar significativamente a velocidade terminal e não é pouco não de 0,2 para 0,5 é mais do que o dobro entendeu? é mais do que o dobro entendeu? o que você erra no coeficiente de arrasto o que vai impactar também claro que a velocidade você tem que elevar você tem que tirar a raiz quadrada desse erro digamos assim né o erro vai ser um pouquinho menor mas você vai ter um erro significativo na velocidade terminal que vai ser menor você vai superdimensionar o arrasto entendeu? esse é o risco que você corre ao extrapolar resultados entendeu? foi interessante que você fez essa pergunta porque o engenheiro ele tem que começar a ter pensamento crítico entendeu? não pode simplesmente aceitar tudo que aparece entendeu? por exemplo eu estou colocando esse exercício não precisa aceitar o que eu estou propondo tanto é que você questionou porque olha eu estou com 2,4 vezes 10 a sexta olha aqui ó olha meu cursor é por aqui ó eu não tenho dados para isso eu estou extrapolando aqui ó estou supondo que isso aqui vai permanecer constante em 0,2 coeficiente de arrasto em 0,2 até o Reynolds do meu problema mas eu não posso ter certeza não dá para ter certeza entendeu? beleza? espero que eu tenha respondido essa pergunta continuando a solução vamos supor então que o coeficiente de arrasto permaneça inalterado em 0,2 isso não é certeza e a gente chega naquele valor de velocidade que vocês viram lá atrás que é um valor de velocidade bastante alto de 129 metros por segundo isso dá uma velocidade realmente muito alta acima de 350 quilômetros por hora se não me engano ok? muito bem agora como é que olha a velocidade 129 metros por segundo no ar para essa esfera ela é bastante densa na verdade vamos ver agora qual seria a velocidade terminal se eu soltasse a mesmíssima esfera só que agora na água essa é a letra B na água olha a viscosidade cinemática é diferente tá vendo? do que no ar obviamente ela é diferente só que o que realmente modifica as coisas não é a viscosidade ser diferente tá? o que realmente modifica as coisas é que agora na água eu tenho uma força a mais não é só arrasto força de arrasto e peso na água essa esfera está sujeita a uma terceira força né? qual que seria? o empuxo né? então o peso ele é agora equilibrado né? pela força de arrasto e pelo empuxo né? esse empuxo a gente não não levou em consideração quando ela estava caindo no no ar porque não tem sentido levar entendeu? agora na água tem que levar em consideração o empuxo entendeu? então é uma força a mais então o nosso balanço de forças né? força igual a a massa vezes aceleração que é igual a zero porque porque zero porque eu estou na velocidade terminal né? eu tenho equilíbrio de forças quando a velocidade terminal é atingida surge esse termo aqui a mais aqui a direita da igualdade que é o termo relacionado ao empuxo ou seja o volume de água deslocado pela presença da esfera entendeu? vocês já estudaram as teorias de Arquimedes e sabem do que eu estou falando então o que acontece? substituindo os valores tanto para para a força de força peso e para a força de empuxo e jogando para o lado esquerdo a igualdade né? eu fico aqui com delta menos um essa é a diferença com a equação passada né? devido a presença da força de empuxo isolando a velocidade eu tenho uma nova expressão né? calculando substituindo as propriedades físicas geométricas e tudo eu fico que a velocidade terminal dessa esfera caindo na água vai ser 0,28 sobre a raiz quadrada do coeficiente de arrasto para esse caso e agora? o que se espera do número de Reynolds né? para esse caso porque eu tenho novamente que buscar lá naquele gráfico o coeficiente de arrasto para esse caso da água em queda livre da esfera desculpa em queda livre na água né? provavelmente o Reynolds é menor de novo eu não tenho o Reynolds porque eu não tenho a velocidade se eu não tenho velocidade eu não tenho o Reynolds eu estou no beco sem saída essa é a hora que o engenheiro precisa dar o chute criterioso entre aspas que chute criterioso é um negócio meio uma expressão meio que contraditória né? mas aí que aí que está é pensa comigo né? a água é muito mais viscosa que o ar então a viscosidade que está no denominador do número de Reynolds nesse caso vai ser muito maior no caso da água é de se esperar já um Reynolds menor por causa desse incremento do valor do denominador né? do Reynolds a velocidade é de se esperar que seja menor também né? afinal de contas a esfera agora tem o empuxo e o arrasto né? e ainda por cima a diferença de densidade entre a esfera e a água não é tão grande assim entendeu? é de se esperar que ela atinja a velocidade terminal numa velocidade outra coisa o arrasto também sobre a água deve ser muito mais forte do que arrasto sobre o ar pensa comigo né? então é de se esperar um Reynolds menor então a gente faz o seguinte a gente faz um chute por uma faixa de Reynolds aí de 2 vezes 10 à quarta até 2 vezes 10 à quinta e a gente vai lá na figura olha 2 vezes 10 à quarta opa desculpa aí eu cortei errado aqui ó e fazendo isso né? desculpa aí pessoal ó 2 vezes 10 à quarta 2 vezes 10 à quinta eu tô aqui ó tô nessa região tô nesse platô aqui ó pra esfera lisa que é isso né? deixa eu ver é isso mesmo eu tô nesse platô aqui ó nesse platô qual que é o valor do coeficiente de arrasto? vamos prolongar aqui o cursor 0,5 então eu vou fazer esse chute eu vou chutar aqui o Reynolds tá por aí eu não sei o valor do Reynolds mas eu posso verificar depois então como eu falei não é tão bagunçado assim então a gente chega numa velocidade de 0,4 metros por segundo muito menor né? do que a anterior como a gente já previa e aí eu chego no Reynolds de 1,2 vezes 10 à quinta que tá dentro daquela faixa que eu chutei olha que chute eu dei sorte no chute né? e aí o que acontece? a resposta tá ok então essa é a velocidade tá? 0,4 metros por segundo olha que diferença hein? olha que diferença na velocidade um tava dando sei lá mais de 350 km por hora né? esse aí tá dando sei lá menos da ordem de 2 km por hora tá? mas já era esperado né? como eu falei pelas razões que eu acabei de colocar anteriormente né? outra coisa curiosa é perceber que se a esfera fosse rugosa né? não sei por que aconteceu isso que o negócio voltou né? se a esfera se a esfera fosse rugosa né? o coeficiente de arraso seria ainda menor né? pra essa faixa de Reynolds né? e a velocidade seria o terminal seria maior tá? bom era isso né? nesse exercício se não houver outras dúvidas eu acabei nem olhando aqui no chat se tem alguma dúvida mas não tem só tem presença aqui dos alunos se não tem dúvidas eu vou seguir em frente tudo bem gente? professor pode falar qual seria tipo uma tolerância pra você considerar válido o seu chute quando você for verificar depois? é não é exatamente tolerância essa hora a hora de fazer de dar o chute né? é muito parecido com aquele chute que a gente dava lá atrás quando a gente tava calculando o fator de atrito né? quando a gente ia calcular a vazão por exemplo dentro de uma tubulação né? uma vazão de um escoamento num conduto forçado você se lembra que a gente tinha uma coisa semelhante a gente queria calcular vazão só que a gente não tinha como a gente não tem a vazão a gente não tem a velocidade se a gente não tem a velocidade a gente não tem o Reynolds então a gente não conseguia obter o fator de atrito no diagrama de Mood aquele que é fator de atrito em função do Reynolds e da rugosidade relativa né? e aí a gente dava um chute às vezes a gente supunha que o Reynolds era muito alto pegava um fator de atrito inicial e depois a gente ia verificando aqui é a mesma coisa aqui é a mesma coisa se você por acaso tiver uma tolerância muito grande para esse esse valor você não tiver ainda experiência não tem certeza não tem noção de qual valor poderia ser poderia ser um valor muito baixo poderia ser um valor muito alto chuta um valor qualquer e aí você vai obter um número de Reynolds que se ele estiver muito fora daquele que você utilizou para o chute entendeu? ele já vai na segunda interação ele já vai corrigir o seu coeficiente de arrasto significativamente entendeu? talvez na terceira interação você já o valor já tem convergência no valor entendeu? talvez você tenha que fazer mais algumas algumas interações mas vai convergir entendeu? esse tipo de problema o resultado sempre converge para o resultado fisicamente adequado correto entendeu? nesse caso o exercício foi preparado até para para a gente não perder tanto tempo com ele ele foi preparado para que os chutes fossem bons entendeu? você deve ter percebido mas eles poderiam ter sido ruins os chutes eu poderia ter chutado um Reynolds muito baixo entendeu? e aí eu perceberia que quando eu calculasse o Reynolds eu teria um valor muito fora daquele que eu chutei mas aí o que eu faço? eu faço de novo o cálculo entendeu? a gente vai fazendo por interação entendeu? e aí no próximo resultado você vai ver que ele vai estar muito próximo do anterior e assim sucessivamente até você atingir o seu critério de convergência o seu erro entendeu? então você não precisa se preocupar porque fazendo esse processo de interação você vai chegar no resultado correto entendeu? aqui deu certo mas se desse errado na próxima interação você acertaria provavelmente entendeu? ok? pessoal então dando sequência aqui a nossa aula eu vou então agora depois de fazer esse exercício ah não vamos fazer o seguinte vamos assistir um vídeo a respeito dos conceitos que eu o vídeo está aqui vamos assistir o vídeo PGM 5 do minuto 0 aqui até o 8 minuto 8 como vocês sabem esses vídeos estão disponíveis na internet são da Universidade de Iowa são vídeos clássicos de décadas e décadas atrás mas que são muito bonitos e eu até hoje não encontrei nada melhor na internet apesar de que tem vídeos mais modernos mais coloridos mas esses são realmente clássicos os clássicos nunca morrem isso é válido para a música para cinema e para a mecânica dos fluidos também então vamos lá a gente vai nesse vídeo que eu vou passar agora a gente vai ver uma série de experimentos filmados e recapitulem a matéria da aula passada não é só o que a gente falou hoje então a gente vai falar sobre descolamento de camada limite sobre gradiente de pressão adverso sobre formação de bolha de separação a gente vai ver inclusive técnicas que são utilizadas hoje na prática para reduzir a bola de separação a gente viu na aula passada aquela técnica da bolinha de golfe alguém me perguntou se isso era utilizado na indústria onde que isso é usado na indústria eu acabei dando um exemplo depois da bola de futebol da Copa do Mundo da África do Sul a Jabulani eu dei o exemplo do capacete do ciclista mas tem um monte de exemplos industriais por exemplo na indústria automotiva se usa e na indústria aeronáutica são duas indústrias onde se usa esse tipo de técnica de redução de arrasto assim que a gente chama inclusive se usa também em escoamentos internos redutores de arrasto vamos ver alguns exemplos hoje respondendo a sua pergunta vamos ver alguns exemplos onde se aplicam os conceitos da mecânica dos fluidos para se reduzir a bolha de separação e consequentemente se reduzir o arrasto lembrando que o arrasto a força de arrasto em aeronáutica e automobilística a redução de arrasto está diretamente relacionada à redução no consumo de combustível então é algo importante para quem não sabe só para citar um exemplo da indústria aeronáutica consumo de combustível aliás uma indústria que está passando por uma crise tremenda nessas épocas de coronavírus mas em épocas normais da ordem de 25% de todo o custo da indústria aeronáutica todo o custo ou seja pagamento pessoal leasing das aeronaves o que eles têm que pagar para o banco pelo leasing manutenção da aeronave que vocês sabem que na indústria aeronáutica a manutenção é bastante cara obviamente tudo 25% do custo adivinha é consumo de combustível é combustível entendeu então imagina que se você propõe uma aerodinâmica um pouco melhor e você economiza 1, 2% de combustível só na aerodinâmica da aeronave o que você está economizando para a empresa que vai comprar a sua aeronave entendeu certo a Embraer por exemplo é uma empresa que se destaca no mundo além do trem de pouso que é um projeto muito bem feito é a aerodinâmica o aerodinâmico dos aviões da Embraer para aquele tipo de avião para aquele porte é das melhores do mundo então vamos lá eu tenho amigos que trabalham lá eles me contam essas histórias por isso que eu estou passando para vocês não é coisa que eu li por aí não amigos que eu tenho que fizeram um doutorado comigo que me contam isso então olha só o escoamento que passa por aqui por um corpo rombudo olha só a juzante a formação o início da turbulência tudo isso aqui é energia dissipada energia mecânica do escoamento dissipada para a formação da turbulência e a pressão aqui a juzante acaba sendo muito menor sendo uma pressão menor do que a pressão atmosférica a pressão negativa manométrica negativa outra coisa o que eu passei na aula passada eu passei para vocês que eu preciso de duas coisas eu preciso de duas coisas para que ocorra descolamento de camada limite para que se inicie a formação da bolha de separação que eu mostrei no vídeo anterior primeiro gradiente de pressão adverso e segundo camada limite ou seja a minha velocidade ela tem que tender a zero na parede ou seja eu preciso ter baixa quantidade de movimento perto da parede um escoamento com pouca quantidade de movimento e o gradiente de pressão adverso que faz com que esse perfil de velocidade se modifique se torne instável entendeu e aí eu acabo obtendo aquela situação de gradiente de velocidade zero naquele determinado ponto de descolamento de camada limite e a partir dali a formação da bolha de separação então aqui a gente já vê o gradiente de pressão adverso ou seja um DPDS essa é essa direção aqui do escoamento maior do que zero ou seja a pressão aumenta na medida em que o escoamento ele vai avançando aqui a tensão cisalhante devido a existência de tensão cisalhante dentro da camada limite eu tenho um perfil de velocidade e eu tenho na parede velocidade zero pela condição de contorno viscosa de não deslizamento da mecânica dos fluidos se eu tiver essas duas coisas DPDS maior do que zero e esse gradiente de velocidade com velocidade tendendo a zero na parede eu tenho a possibilidade de ocorrência do descolamento de camada limite isso aqui pessoal é um túnel de água olha só o experimento o túnel de água é uma piscina com corrente controlada corrente que eu falo corrente de fluido não é corrente elétrica não tá corrente de fluido então eu tenho aí os comendo da esquerda para a direita eu tenho partículas de alumina e suspensas na água com esse facho de luz que vocês estão vendo aí mas com esse facho de luz elas brilham e estão traçando as linhas de corrente do escoamento aí o que acontece a gente tem aqui nesse ponto aqui onde meu cursor está destacando o ponto de estagnação onde a velocidade vai a zero esse é um escoamento irrotacional que vocês estão vendo aqui invícido portanto não tenho em ponto algum velocidade tendendo a zero entendeu eu tenho um gradiente de pressão adverso na medida que uma partícula de fluido se aproxima do ponto de estagnação a pressão vai aumentando e a velocidade diminuindo tanto é que no ponto de estagnação a velocidade é zero só que eu não tenho efeito viscoso esse é um escoamento irrotacional então não tem bolha de separação em lugar nenhum vocês podem ver é um escoamento que vai fluindo perfeitamente em torno do aerofólio sem qualquer problema só que agora o que vai ser feito vai ser modificada a geometria para que eu tenha regiões de baixa velocidade devido ao efeito viscoso onde eu vou ter o perfil de velocidade parabólico aí meu caro vocês vão ver a formação de bolha de separação presta atenção olha só nessa placa que se apresenta aí obviamente eu tenho velocidade tendendo a zero na parede da placa olha aqui a bolha dá para ver claramente aqui em cima e embaixo uma região de separação onde ocorrem vórtices vórtices turbulentos onde ocorre perda de carga essa é a bolha de separação que vocês estão vendo aqui dá para ver claramente pela diferente tonalidade a existência da bolha outra coisa lembra que eu falei que sobre o corpo imerso a camada limite vai se formando e devido ao gradiente de pressão adverso e a velocidade tendendo a zero na parede chega um momento onde ocorre descolamento da camada limite a gente vai ver exatamente isso aqui com esse experimento a gente vai ver as duas coisas tanto a camada limite quanto o ponto de descolamento essa técnica é a técnica das bolhas de hidrogênio já citei várias vezes aqui isso é um túnel de água ali tem um fio elétrico que vai produzindo através de uma abertura e fechamento intermitente do circuito elétrico vai produzindo bolhas de hidrogênio que vão sendo transportadas carreadas pelo escoamento e são os traçadores do escoamento a gente vê essas bolhas se desenvolvendo notem que o escoamento irrotacional invícido ele vem até bem perto do aerofólio até aqui mais ou menos aí a partir daqui vai a zero aqui a camada limite a fronteira da camada limite está mais ou menos aqui sendo delineada aqui pelo meu cursor mas olha isso vai bonitinho até aqui está vendo aqui é onde eu tenho aquele gradiente de velocidades d u d y igual a zero é aqui onde começa a bolha é o meu ponto de descolamento da minha camada limite está vendo aqui a formação da bolha de separação essa aqui que é a bolha de separação que está dentro da esteira viscosa inclusive ele se desloca a este ponto olha vai se deslocando a montante está vendo até onde até um ponto de equilíbrio tá depois não muda mais tá talvez tem mais alguma olha que interessante isso aqui isso aqui seria um escoamento interno agora por exemplo está representando não é exatamente isso mas está representando escoamento dentro de uma transição de uma tubulação por exemplo entendeu um bocal divergente né o que acontece por causa dessa abertura aqui ocorre descolamento de camada limite nessa região surgem bolhas de separação tá vendo aqui ó tanto em cima quanto embaixo né o que significa isso essa é a perda de carga localizada é por isso que uma conexão tem perda de carga localizada porque se forma turbulência nessas regiões entendeu né do bocal é divergente que produzem turbulência que consome energia mecânica em outras palavras cai a pressão do escoamento perda de carga né isso aqui é um prato né um corpo rombudo por excelência né nós estamos num referencial inercial vendo o prato passar de fronte nossos olhos dê uma olhada no tamanho da bolha de separação que você tem a jusante do prato entendeu ou seja o prato o escoamento de um prato é sem dúvida alguma um escoamento que produz grande arrasto entendeu grande arrasto se o arrasto é relacionado a bolha de separação dê só uma olhada no tamanho dessa bolha de separação tá correto muito bem olha um outro corpo rombudo aqui a gente até estudou esse caso na aula passada né que seria um paralelipípedo escoamento passando por esse paralelipípedo a gente viu que tem uma bolha de separação que é montante tem uma nessa primeira quina tem outra nessa terceira quina e realmente através da fumaça dessa técnica de usando obviamente o referencial não inercial é como se a gente estivesse viajando junto com o paralelipípedo né a gente vê pela fumaça né os pontos onde as linhas de corrente são destruídas né que são pontos de formação da bolha de separação tá é um exemplo é clássico de corpo rombudo isso aqui é interessante isso aqui são efeitos de efeitos dinâmicos de redução de arrasto né o que a gente observa dois cilindros estáticos né dois cilindros estáticos o escoamento se dá nesse túnel de água da esquerda para a direita né a gente percebe claramente aqui a juzante através dessas partículas de alumínio suspensas na água a gente percebe claramente que vai ter uma grande bolha de separação só que aí olha só a técnica de redução de arrasto que é aplicada uma técnica ativa né esse cilindro de cima começa a girar no sentido horário e esse cilindro de baixo começa a girar no sentido anti-horário entendeu eles vão estar fazendo o que esses cilindros ao girarem como o escomamento é viscoso o fluido tem a velocidade do cilindro na superfície do cilindro certo pela condição de contorno de não deslizamento quando o cilindro começa a girar ele passa a adicionar velocidade tangencial ao fluido na camada limite entendeu porque o fluido acompanha o giro do cilindro pela condição de contorno de não deslizamento estão entendendo então o que acontece quando você adiciona a velocidade à camada limite ela resiste por uma distância maior ao gradiente de pressão adverso consequentemente ocorre uma redução significativa entendeu da bolha de separação dê uma olhada nessa técnica é uma técnica ativa de redução de arrasto estão vendo aí os vórtices contra rotativos se formando ajusante devido a descolamento da camada limite agora eles são postos a girar percebam claramente o efeito ativo desse redutor de arrasto reduzindo drasticamente a bolha de separação consequentemente reduzindo o arrasto então olha grosso modo quando eles não estavam girando olha está vendo as esteiras esse é o início da turbulência a esteira viscosa ela tem mais ou menos esse tamanho aqui que meu cursor está delineando mais ou menos esse tamanho aqui quando eles são postos a girar olha ocorre uma radical mudança no padrão do escoamento entendeu no finalzinho olha praticamente a minha bolha separação está restrita a essa área aqui que é praticamente três vezes menor entendeu do que a original está vendo com isso o arrasto cai radicalmente esse tipo de técnica entendeu ela já foi testada para caminhões para carretas né caminhões de grande capacidade de transporte de carga você coloca uma carenagem né e sobre essa carenagem um cilindro que vai girando tá isso reduz para caramba o arrasto do do caminhão consequentemente no final do ano o dono do transportador economiza muito dinheiro em combustível tá isso aqui é uma outra técnica usada na aeronáutica essa técnica é a seguinte é na automobilística também vocês estão vendo que aqui é a juzante do aerofólio tem uma bolha de separação bastante grande aqui vocês já vão ver o que acontece vai ser feito o seguinte dentro desse desse aerofólio tem um sistema tá tem ar comprimido aqui dentro e tem umas aberturas aqui que permitem que ocorra um jato do mesmo fluido que está escorrendo do lado de fora passando por aqui entendeu só que tangencialmente entendeu se o aerofólio está nesse sentido tá aqui ó o jato ele é expelido tangencialmente a superfície externa do aerofólio entendeu pra que pra adicionar quantidade de movimento a camada limite que está se desenvolvendo sobre esse aerofólio com essa adição de quantidade de movimento a camada limite o que você faz você faz com que a camada limite seja mais forte entendeu que ela resista uma distância maior ao gradiente de pressão adversa o DP DS maior do que zero entendeu onde se usa isso na prática na aeronáutica na asa do avião entendeu na asa do avião se usa isso daí tá certo gente aqueles slots do avião né quando ele vai decolar e pousar né eles abrem justamente pra causar exatamente esse efeito exatamente esse efeito ó vai começar a injetar o ar olha só a bolha de separação sendo praticamente eliminada agora o escoamento ele flui bonitinho sobre aerofólio com um arrasto muito menor entendeu os flaps são usados pra isso entendeu a aeronave ela tem um dispositivo que se chama flap que fica por baixo da asa assim ó fica acoplada por baixo da asa quando o avião vai decolar ou pousar que é o momento onde você precisa ter o avião precisa ter uma sustentação bastante grande porque a velocidade é baixa entendeu esses flaps eles saem entendeu debaixo da asa do avião e eles têm uma posição geométrica tal que o ar que está embaixo o ar com alta pressão que está embaixo da asa entendeu ele é direcionado né na forma de um jato de alta velocidade ou seja toda essa energia de pressão é convertida em energia cinética e esse jato ele atinge a parte de cima da asa a parte posterior superior da asa tangencialmente a ela formando exatamente esse efeito eu vou inclusive repetir aqui para vocês verem novamente né ou seja na prática da aeronáutica né isso aqui seria uma situação de asa sem o flap aberto e agora abre-se o flap olha a diferença entendeu com isso tem menos arrasto o avião consegue voar a baixa velocidade tá isso aqui é a mesma coisa só que ao invés de eu injetar fluido tangencialmente eu suciono o fluido tangencialmente o efeito é o mesmo bom redução de arrasto em escoamentos internos dá para utilizar redutores de arrasto também por exemplo isso aqui é um cotovelo inclusive no passado eu me lembro eu trabalhei um tempinho na Shell lá na Holanda e eu me lembro que eu conversando com os engenheiros da Shell eles me disseram que eles tinham um projeto lá na Nigéria isso já eu estou falando eu estou contando porque isso é coisa de 20 anos atrás eles tinham um projeto na Nigéria onde eles tinham uma coisa parecida com essa um cotovelo que estava vibrando com alta amplitude e eles estavam prevendo o colapso da estrutura produzindo petróleo no caso óbvio e o que eles fizeram eles fizeram um projeto lá na Holanda na sede da Shell que era onde eu estava aliás e aí eles eles levaram esse projeto para a Nigéria e fizeram uma instalação com isso daqui com esse setor de arrasto o que acontece como o raio de curvatura que acaba sendo um raio de curvatura muito pequeno eu acabo tendo gradientes de pressão normais as linhas de corrente muito intensos que promovem olha bolha de separação aqui nesse ponto principalmente e às vezes em cima se for 90 graus então aqui a bolha de separação aqui ó ó você usa isso aqui ó você aumenta o raio de curvatura faz o escoamento ele ficar mais suave simplesmente instalando essas peças e aí o seu cotovelo para de vibrar se for 90 graus é mais intenso só tem uma bolha de separação aqui e outra aqui a turbulência pessoal faz com que isso vibre entendeu e aí você pode ter fadiga ao longo do tempo e colapso estrutural acidente grave morte de pessoas desastre ambiental entendeu como é que você resolve isso olha que coisa fácil você vai lá e coloca um redutor de arrasto que é literalmente esse direcionador do escoamento olha praticamente desapareceram as bolhas de separação agora não tem mais vibração não tem mais problema de fadiga tá esse é o coeficiente de arrasto tá em inglês é cd porque é d de drag arrasto em inglês é drag por isso que é cd a gente está usando ca mas aí seria cd então aqui você tem a força de arrasto pela área projetada sobre a inércia do escoamento como a gente já falou lembra lá lá atrás do vídeo que apareceu um prato passando por de front nossos olhos esse prato eu estava analisando o escoamento sobre ele segundo um referencial inercial eu parado aqui e o prato passando agora é diferente eu vou passar por um referencial não inercial eu vou colocar junto com o prato como se eu estivesse viajando junto com o prato e olha que interessante aqui eu coloco tomadas de pressão um, dois, três, quatro, cinco tá vendo? e aqui embaixo eu vou ter manômetros que são tubos em U ligados, abertos para a atmosfera uma ponta ligada a essa tomada e outra ponta aberta para a atmosfera tubos em U lembra da matéria de hidrostática que a gente viu lá no começo do curso e aí isso vai ser colocado em túnel de vento e nós vamos então através da distribuição de pressão nós vamos verificar exatamente a ocorrência do arrasto de pressão nós vamos verificar experimentalmente o arrasto de pressão então olha tomada um, dois, três, quatro cinco tá na região anterior do prato tá vendo? seria essa um, dois, três, quatro cinco até a quinta mangueira aqui até a quinta mangueira depois seis, sete, oito e nove seis, sete, oito e nove esses últimos manômetros estão conectados a tomadas de pressão que estão na parte posterior do prato isso vai ser colocado em túnel de vento para a gente simular aquele escoamento do prato que passou na frente da gente então verifiquem agora como é que é a distribuição de pressão nesse prato lembra que se formou uma bolha de separação bastante grande olha só olha aqui para baixo aqui na verdade isso é água colorida tingida para baixo para baixo é positivo para cima é pressão negativa se der aqui nessa barra horizontal é pressão zero então olha nas tomadas um, dois, três, quatro e cinco é pressão positiva tá vendo? positiva aqui na frente uma pressão positiva acima da pressão atmosférica acima do zero e o zero é a referência nossa que é a pressão atmosférica agora as outras seis, sete, oito um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito e nove estão na parte posterior a parte trás do prato olha aqui pressão de sucção pressão negativa quando você integra essa distribuição de velocidades ao longo da superfície do prato o que você vai obter? ora pressão positiva na frente pressão negativa atrás entendeu? multiplica essa pressão resultante pela área do prato você tem uma força essa é a força de arrasto do tipo pressão entenderam? isso é túnel de vento o vento sai por aqui e entra por aqui isso aqui é um túnel de vento isso aqui que está aqui em cima é um anemômetro é o medidor de velocidade do vento tá bom? isso aqui é um sistema de roldanas em balanço para deixar esse prato aqui suspenso sujeito à força de arrasto e esse aqui é um medidor de arrasto é uma escala para medir o arrasto bom? grosso modo é isso então isso aí é um experimento para se medir o arrasto então a gente vai medir o arrasto sobre aquele prato que a gente analisou no caso anterior então observem túnel de vento acionado notem que é um anemômetro indicando pelo estado do vento quando ocorre o equilíbrio de forças existe uma força de arrasto aqui da ordem de 4 não importa a unidade uma força de arrasto adimensional 4 quase 4 agora olha eu estou carenando vou começar a carenar o meu prato a área de sessão transversal é a mesma uma coisa importante a área de sessão transversal é a mesma mas notem que agora olha o arrasto caiu de 4 para 2 e pouquinho já caiu para quase a metade do que do que eu tinha sem carenar o prato e olha que isso aqui é uma carenagem meio fajuta né aqui atrás eu ainda tenho uma bolha de separação bem significativa mas eu vou carenar mais ainda vou carenar mais ainda o prato mantendo a área da sessão transversal olha agora sim eu fiz uma carenagem decente notem que agora o arrasto caiu para menos de 1 entendeu ou seja quando era só o prato era da ordem de 4 quando eu carenei pela metade da ordem de 2 agora que eu carenei direito caiu para menos de 1 entendeu ou seja eu dividi por por 4 esse esse arrasto só pela carenagem e olha que a área de sessão transversal é igual entendeu por que que aconteceu essa redução de arrasto tão brutal por causa da carenagem o que que desapareceu do caso 1 prato para o caso 2 corpo carenado o que desapareceu foi a bolha de separação a carenagem ela é projetada para eliminar a bolha de separação então o arrasto que sobrou aqui não é mais um arrasto de pressão o arrasto de forma que sobrou aí pessoal é um arrasto do tipo fricção friccional aquilo que ocorre só na camada limite dentro da camada limite entendeu que é o que que caracteriza o corpo carenado entendeu aliás se eu quiser isso aqui é interessante eu tenho dois corpos aqui que estariam imersos em um escoamento eu tenho aqui o pratinho está vendo nesse cantinho aqui na frente e atrás eu tenho o corpo carenado interessante é que é o seguinte para uma situação de escoamento tal eu estou medindo o arrasto eu quero saber qual é eu quero digamos assim que os dois eles ofereçam o mesmo arrasto exatamente eu quero que eles ofereçam o mesmo arrasto então notem né esse pratinho oferece o mesmo arrasto desse corpo carenado deem uma olhada na seção transversal seção área projetada ó essa área projetada aqui de um corpo rombudo oferece o mesmo arrasto que essa área projetada aqui desse corpo carenado entendeu com isso vocês têm uma ideia realmente do significado da carenagem tá por que que ela é tão importante é o mesmo arrasto olha aqui a diferença nas áreas projetadas só que esse da esquerda é carenado o da direita é absolutamente um corpo rombudo esse experimento é outro esse experimento tem um escoamento em túnel de vento em torno de uma esfera escoamento em torno de uma esfera a gente estudou isso na aula passada tá lembra da curva do coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds o que acontece o ponto 1 seria a primeira tomada de pressão tá relacionada a primeira mangueira aqui lembre-se aqui é um tubo em U preenchido com fluido manométrico água pode ser só que você coloca um pigmento na água pra ela ficar vermelhinha se for pra baixo é pressão positiva se for pra cima é pressão negativa é de sucção entendeu então vamos lá 1 ponto de estagnação 2 3 4 eu estaria na região de aqui onde a pressão começa a cair o escoamento vai acelerando a pressão vai caindo num desses pontos a pressão vai estar próximo da pressão atmosférica que é 0 que seria essa linha horizontal aqui indicada pelo manômetro você pode ver que sem escoamento tá tudo aqui na horizontal tá vendo aqui nessa linha então por aqui entre 2 e 3 deve ter pressão 0 4 vai ser pressão negativa tá 5, 6 tudo pressão negativa só que 5, 6, 7 aí o que acontece a pressão vai ficando menos negativa vocês vão perceber o gradiente de pressão adverso então essa é uma forma experimental de vocês visualizarem o gradiente de pressão adverso que promove juntamente com a camada limite o descolamento desta e o início da bolha de separação então agora o turno de vento vai ser acionado a gente vai ver a distribuição de pressão tá então lembre-se aí que cada mangueirinha representa uma tomada de pressão lá sobre a esfera olha só chegou a região permanente olha o que a gente vê ponto de estagnação pressão máxima possível desse campo de velocidade zooleriana tá vendo 2 a pressão já é um pouco o descolamento começou a acelerar né parte da energia de pressão se converteu em energia cinética ó tomada de pressão 3 que tá mais ou menos por aqui ó pressão 0 aqui é pressão atmosférica de novo ponto 4 um pouco mais acima ó já é pressão de sucção tá vendo aqui é pressão negativa né essa região já é pressão negativa só que é o seguinte ó ela vai ficando menos negativa ó tá 4, 5, 6 aqui é o gradiente de pressão adverso ó aqui é o gradiente de pressão adverso a pressão continua negativa mas ela vai ficando menos negativa na medida que o escoamento tá avançando então em outras palavras DPDS maior do que 0 aí o que acontece a partir daqui ó começa olha a ficar negativa mais negativa de novo porque aqui é a região da bolha de separação tá nesse perfil de velocidade você vê muitas coisas ponto de estagnação tá ponto de pressão 0 ponto região de gradiente de pressão adverso e aqui a bolha de separação que acontece aqui ó entre esses dois tá onde começa a pressão a ficar mais negativa novamente entendeu você já tá dentro da bolha de separação escoamento né tá certo bom esse é o experimento que eu mostrei na aula passada não vou repetir tá deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante ah só ilustrativamente né acho que é interessante mostrar um negócio aqui ó esse aqui é aquele turno de vento onde a gente mede o arrasto né vocês conhecem aquela história do vocês sabem como é que o Fórmula 1 agora não é mais tão popular quanto na minha época né que na minha época tinha o Nelson Piquet tinha o Ayrton Senna né grandes campeões né da história da Fórmula 1 e uma coisa curiosa da Fórmula 1 é que como é que o carro ultrapassa né mesmo tendo um carro com o mesmo motor aliás o Senna ele ultrapassava mesmo tendo um carro pior tá só pra vocês saberem pra quem não sabe o que acontece você chega e entra no vácuo do carro da frente entendeu aí com o mesmo motor entendeu como você entra no vácuo você consegue acelerar porque ali a pressão é menor é uma pressão de sucção então você usa o vácuo do carro da frente pra acelerar e aí com essa quantidade de movimento que o piloto que tá atrás ganha ele ultrapassa o cara da frente entendeu né isso aí quem é ciclista né sabe muito bem que né se você fica atrás de um de um veículo né você ganha velocidade né isso aí é por causa desse vácuo e é realmente não é exatamente vácuo você pode chamar talvez um vácuo parcial mas é uma região realmente de baixa pressão a gente vê isso em regime permanente olha pra essa esfera o arrasto tá dessa ordem quando vem uma esteira que fica na uma esfera que aparece na frente essa de trás entra na esteira esteira viscosa da frente e olha só como cai o arrasto tá vendo ela literalmente entra no vácuo literalmente entra no vácuo da esfera da frente ó tá vendo e ela acaba ficando sujeita né a um arrasto menor tá vendo isso é apenas curioso curiosidade né que eu estou mostrando pra vocês isso aqui também é interessante isso aqui é é pra pessoal da engenharia civil né você também tem que entender um pouquinho de mecânica dos fluidos olha o que acontece ó essa bandeirinha aqui vai apenas indicar grosso modo a direção do vento isso aqui é um túnel de vento a gente acha né que a estrutura de uma casa ela tem que suportar o peso do telhado que é verdade mas não só isso a estrutura do telhado ela tem que suportar também entendeu forças de tração que tendem a levantar esse telhado né como assim levantar o telhado sim senhor quando o escoamento ele passa pelo telhado de uma casa por exemplo nessa direção que é dado pelo meu cursor o que acontece aqui nessa quina se forma uma bolha de separação então aqui a pressão fica negativa e a pressão dentro da casa é positiva então a pressão de dentro da casa acaba empurrando o telhado e o telhado se levanta você vê ó o túnel de vento vai ser acionado vocês vão ver na bandeirinha o vento né ele serve para traçar o vento e olha só nessa região aqui da bolha de separação a pressão é menor que atmosférica a pressão dentro da casa é atmosférica a pressão dentro da casa empurra o telhado e ele levanta então a estrutura do telhado ela também tem que suportar forças de tração tá certo aí a prova churrasqueira mesma coisa se ela não for devidamente projetada por exemplo ela tá muito baixa aqui tá muito perto do telhado tá literalmente na região da bolha de separação olha o que acontece né a bolha de separação a fumaça aí tá traçando ela acaba fazendo a fumaça voltar pra cara do churrasqueiro tá vendo por isso que a chaminela tem que ter uma altura mínima né pra evitar que isso ocorra né certo tem tudo isso que a gente viu hoje tem relação com todos esses conceitos que a gente estudou até aqui tá bom dando prosseguimento aqui o nosso curso dando prosseguimento aqui o nosso curso né gostaria de falar um pouquinho mais sobre corpos carenados né a gente falou na aula passada no comecinho dessa aula apenas sobre corpos rombudos né aqueles cujo arrasto é principalmente do tipo pressão né arrasto de pressão pois bem agora imagine que você tem um corpo carenado vocês viram no vídeo que quando o corpo é carenado né o arrasto cai significativamente pela eliminação da bolha de separação vocês podem ver que atrás dessa carenagem não tem bolha de separação porém tem esteira viscosa porém tem esteira viscosa por quê ora porque existem efeitos viscosos só que no caso do corpo carenado somente confinados a camada limite a camada limite vai ser assunto da semana que vem vai ser o último assunto do nosso curso então aí vocês tem algumas informações o que é um corpo carenado é um corpo projetado para evitar a separação acho que eu já falei isso portanto sem a separação o arrasto ocorre principalmente devido a tensão de cisalhamento na parede que resulta das forças de viscosidade na camada limite nesse desenho que a gente vê está vendo essa linha tracejada sobre o corpo carenado essa linha tracejada estaria ilustrativamente delimitando a camada limite boundary layer em inglês aqui a gente vê o escoamento de corrente livre a montante uniforme em azul nós temos linhas de corrente indicando o escoamento irrotacional escoamento invícido onde a gente pode aplicar a equação de Euler só que dentro da camada limite como os efeitos viscosos lá dentro são significativos aí não tem escapatória aí a gente tem que usar a equação de nave e Stokes que é a equação geral da mecânica dos fluidos porque é somente ela que inclui os efeitos viscosos então como a camada limite é muito fina muito telgada a sustentação sobre o arfolio pode ser aproximada pela integração da distribuição de pressão fornecida pela equação de Euler entendeu então para a sustentação a equação de Euler serve a equação dos fluidos perfeitos serve por quê? porque a camada limite é tão fina que é como se ela vestisse o corpo carenado o aerofólio entendeu então você resolve o escoamento irrotacional para o campo de pressões e extrapola até a superfície do aerofólio extrapola a solução até a superfície do aerofólio você acaba não errando porque como eu disse a camada limite é muito fina o problema é o arrasto o arrasto já não dá para fazer isso para o arrasto por quê? porque esse fenômeno do arrasto viscoso ocorre justamente dentro da camada limite aí não tem jeito aí você tem que resolver as equações de Navier-Stokes dentro da camada limite para obter justamente o perfil de velocidade dentro da camada limite e para chegar na tensão cisalhante no pau na superfície do aerofólio que é o que obviamente está justamente relacionado ao arrasto finalmente você também pode obter esse arrasto por atrito empiricamente da mesma forma que a gente obteve para corpos rombudos você pode levar seu aerofólio para o túnel de vento através de um dispositivo mecânico dado uma velocidade constante em regime permanente você verifica qual é basicamente a força de arrasto associada ao escoamento a essa interação fluido-estrutura entre esse escoamento e o aerofólio só que tem uma coisa lá no coeficiente de arrasto a gente tem uma área tem uma área projetada no caso do corpo carenado a área projetada é um negócio meio estranho porque o aerofólio é justamente projetado para ter uma variação desse ângulo de ataque está vendo o ângulo de ataque esse ângulo alfa é um ângulo entre a horizontal ou melhor uma linha que está na mesma direção do vetor velocidade da corrente livre amontante com a corda esse ângulo alfa é dessa horizontal com a corda o que é a corda? aqui está denotada por essa letra C como eu falei lá na aula passada é uma linha que conecta o bordo de ataque ao bordo de fuga onde começa o escoamento e onde termina o escoamento sobre o aerofólio entenderam? e a gente vê várias coisas interessantes nessa figura a gente vê a camada limite a gente vê o ângulo de ataque e a gente vê outra coisa na parte de baixo do aerofólio o que a gente percebe? que as linhas de corrente estão bem separadas está vendo? estão bem separadas uma em relação às outras está vendo? mas separação de camada de linha de corrente indica menos velocidade menos velocidade pela equação de Euler ou equação de Bernoulli se for integrada sobre uma linha de corrente indica mais pressão então embaixo do aerofólio eu tenho pressão positiva já em cima olha as linhas de corrente se aproximam mais velocidade menos pressão então eu tenho no aerofólio embaixo eu tenho alta pressão e em cima baixa pressão embaixo eu tenho uma força empurrando ele pra cima em cima eu tenho uma força sugando ele pra cima tá? entenderam agora como é que funciona a asa de um avião? por que que ela é responsável pela pelo voo? exatamente por isso porque a asa ela é projetada entendeu? pra ter esse campo de velocidade específico entendeu? onde eu tenho alta pressão embaixo da asa e baixa pressão em cima da asa e é isso que levanta o avião do chão esse fenômeno esse efeito entendeu? como eu já disse em aulas passadas um dos primeiros a perceber que a equação de Euler poderia ser utilizada pra asa do avião que seria a asa sólida a partir dali chamada asa sólida foi o físico alemão Albert Einstein que tem uma patente uma patente ele publicou uma patente de asa sólida uma das primeiras né que se tem notícia tá? aqui alguns resultados empíricos pra coeficientes né de sustentação e de arrasto sobre aerofólios sobre corpos carenados sobre uma asa propriamente dita né aqui à esquerda a gente tem o coeficiente de sustentação CS em função do ângulo de ataque todo mundo entendeu o que é o ângulo de ataque né na medida em que a asa ela vai ela vai ficando mais inclinada né na medida em que o ângulo de ataque alfa vai aumentando o que acontece com a sustentação ela vai aumentando linearmente com esse ângulo de ataque e é de se esperar né quanto maior a inclinação né do aerofólio mais pressão positiva tem o embaixo e mais pressão negativa tem em cima consequentemente a sustentação vai aumentando né e de fato empiricamente a gente sabe que o avião quando ele vai decolar o que ele faz ele levanta o bico né ele levanta o bico justamente pra ganhar sustentação e descolar né do chão ou melhor dizendo decolar né ok então a gente percebe que isso acontece porém isso é tem limitações né há limitações pra isso limitações são essas ora na medida em que esse ângulo de ataque vai ficando extremo né muito muito grande né o alfa que acontece chega um ponto que minha asa vai virar aquele prato sabe aquele prato que eu mostrei lá no vídeo tinha uma bolha de separação gigantesca vira um prato praticamente né e o arrasto de pressão aparece surge a bolha de separação tá quando isso acontece a gente fala na aeronáutica que o o avião estolou né ele perde a sustentação abruptamente tá que é isso aqui ó estolamento né isso acontece em torno de 16 graus 17 graus de ângulo de ataque ocorre estolamento que é quando a sustentação cai de repente abruptamente e ele esse aerofólio deixa de se comportar como aerofólio tá começa a se comportar como corpo combudo tá certo esse gráfico à direita é um gráfico também interessante ele é o coeficiente de sustentação em função do coeficiente de arrasto tá vendo coeficiente em função de coeficiente pra asa convencional seria essa essa curva azul aqui ó o que a gente percebe ó bom primeiro que a gente percebe que pra uma asa convencional né a relação entre sustentação e arrasto dada pela razão dos seus coeficientes respectivamente é 47,6 né pra uma situação né e tá relacionada a situação de cruzeiro tá cruzeiro que é quando eu tenho coeficientes de sustentação né relativamente baixos da ordem 0,3 olha por aqui tá sustentação relativamente baixa porém como a velocidade é tão alta né na situação de cruzeiro eu posso trabalhar né o piloto pode trabalhar com ângulos de ataque bastante pequenos tá da ordem de 2 graus entendeu porque a velocidade que é extremamente alta um avião convencional um jato convencional permite que é eu tenha um ângulo de ataque baixo e uma sustentação um coeficiente de sustentação baixo me dá a sustentação suficiente pra manter o avião no ar tá em situação de decolagem entendeu de pouso o ângulo de ataque tem que ser mais alto tá talvez 8 graus né e aí nós temos coeficiente de sustentação de 1 1,2 até mais né aí notem que o arrasto também aumenta né o arrasto também aumenta mas ainda assim é bem menor do que a sustentação por isso que o avião funciona por isso que ele decolha por isso que ele pousa em segurança tá não existe somente a asa convencional existem asas também especiais que tem formatos diferentes ou então possuem né os flaps que eu já citei né e aí notem que você ganha em alguns aspectos por exemplo no aerofoil não convencional você pode ter na situação de cruzeiro olha uma relação ainda mais favorável né a economia de combustível você pode ter por exemplo relações entre coeficientes de sustentação e arrasto da ordem de 93,8 né ou seja economiza muito mais combustível na mesma velocidade por exemplo só que tem problemas muitas vezes essas asas elas tem coeficientes de sustentação pra pouso e decolagem menores do que prazo convencional daí a necessidade de usar spoiler de usar flaps né pra pra você corrigir esse problema aqui essa queda que você tem né na sustentação quando você passa pra uma asa não convencional né então para aerofólio com projeto especial você pode ter coeficiente de sustentação da ordem de arrasto tão baixo quanto 0 035 que é dessa ordem aqui ó né porém a sustentação é um pouco menor como vocês viram da ordem de 1,5 sustentação máxima né na condição de cruzeiro né você tem algo da ordem de 0,3 mas isso pode variar tá correspondendo a ângulos de ataque da ordem de 2 graus tá como eu falei é apesar do coeficiente de sustentação ser muito baixo com uma velocidade muito alta no cruzeiro você acaba tendo capacidade de manter o avião no ar mesmo com ângulos de ataque tão baixos tão baixos quanto esses tá professor posso tirar uma dúvida claro fica à vontade naqueles aviões que eles tem tipo uma asa sobre a outra é isso ajuda em que porque pra mim quando nessa nesse espaço entre as duas asas meio que anular isso não ia ou não você fala aqueles aviões que são usados muitas vezes em acrobacias ou que foram usados na primeira guerra mundial é isso que você fala aquele de dupla asa isso ah sim bom o que acontece lembra que eu falei pra você que a camada limite fica bem pertinho da asa né fica bem pertinho a camada limite praticamente reveste a asa e esse campo de velocidades que eu mostrei pra vocês aqui que se desenvolve sobre a asa que promove essa 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 pressão positiva embaixo e pressão negativa em cima ela na verdade não é não tá tão distante assim da asa então esses aviões com dupla asa a distância entre as asas é projetada de tal forma entendeu que o campo de velocidade de uma não interfina no campo de velocidade da outra entendeu então isso significa que na verdade eu tenho duas asas e eu tenho duas vezes a sustentação entendeu então esses aviões eles tem uma sustentação muito boa a baixas velocidades por isso que eles são muito bons para acrobacias inclusive entendeu entendi obrigado inclusive esses aviões os pilotos são malucos você já viram aquela acrobacia que o cara estola o avião o que ele faz ele bota pra cima ele joga ele tem que ser feito com o avião numa altitude bem alta relativamente falando e aí ele vai ele bota o bico pra cima vai subindo subindo perdendo velocidade perdendo velocidade perdendo velocidade até que ele estola ele perde a sustentação e aí literalmente ele começa a dar cambalhotas e ele deixa de ser um avião ele vira um corpo rombudo entendeu eu acho a acrobacia mais assustadora de todas porque nesse momento o piloto tem zero controle sobre a aeronave zero o que ele fizer com mancha ele não vai responder o avião aí o que ele faz ele vai e bota o motor no máximo ele bota a hélice dele na potência máxima entendeu e aí o avião enquanto vai caindo entendeu ele começa a ganhar alguma sustentação até que ele pega a velocidade e aí o piloto consegue ele se transforma no avião de novo digamos assim e aí o piloto novamente controla o avião como ele controlava antes do estolamento esse pra mim é o a acrobacia mais incrível de todas porque ele estola de propósito o avião bom eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar mais um vídeo pra terminar essa parte não, não, não tem um exercício vamos fazer um exercício depois eu termino com o vídeo tá então vamos fazer um exemplo relacionado a corpo carenado tá que tá faltando a gente fez até agora exercícios somente de corpos rombudos né vamos fazer um exercício aqui sobre aplicação dos conceitos para para o fólios tá para corpos carenados então olha só um exemplo aí por exemplo um avião pesa 10 mil newtons e sua envergadura mede 12 metros envergadura é distância de ponta a ponta de asa tá sua corda mede 1,8 metros e é prevista uma carga ele vai ter que levar uma carga de 2 mil newtons calcule letra A a velocidade de decolagem para um ângulo de ataque de 8 graus então se ele ao levantar o bico ele fizer um ângulo de ataque de 8 graus qual que é a velocidade que ele tem que ter para decolar entendeu B a velocidade de stall do aerofólio convencional o que quer dizer isso ora pensa comigo o avião ele vai ele quer pousar na menor velocidade possível por alguma razão entendeu na menor velocidade possível então ele vai aumentar esse ângulo de ataque é o máximo entendeu para a velocidade chegar no mínimo para ele poder pousar abaixo das velocidades ele cai ele despenta e C qual a potência requerida pelo aerofólio durante o percurso de cruzeiro a 50 metros por segundo ou seja, um avião pequeno seria um aviãozinho um teco-teco e aí ele vai chegar no cruzeiro apenas a 50 metros por segundo tá é a velocidade máxima dele digamos de cruzeiro não máxima é a velocidade de cruzeiro dele e aí nessa velocidade qual que é a potência requerida lembrando que a potência está relacionada ao consumo de combustível tá, né a potência está relacionada ao consumo de combustível se está relacionada ao consumo de combustível está relacionada a qual força letra A e B é força de sustentação letra C é força de arrasto entendeu? então vamos resolver esse exercício parece que tem uma questão aqui ah, sobre aquele exemplo do filme, né do telhado claro que tem força de flexão entendeu? claro que tem força de flexão na verdade quando você vai analisar a estática todos os esforços agindo sobre sobre a estrutura do telhado se tem flexão se tem tração se tem compressão se tem de tudo tá o exemplo que eu dei foi um exemplo muito simples né porque digamos o esforço preponderante do telhado seria de compressão sobre a base sobre as estruturas da casa só que note que quando eu tenho uma ventania sobre o telhado por que que às vezes levanta a telha você já viu que levanta a telha muitas vezes levantou as telhas aquelas telhas de barro muitas vezes quando tem uma tempestade elas são levantadas por causa desse efeito da bolha de separação que se forma ajusante no telhado e por baixo do telhado a pressão atmosférica então a pressão atmosférica empurra essas telhas e elas se levantam tá mas se você for analisar a estrutura os esforços claro que tem flexão é um problema muito mais complexo bom mas voltando aqui pro nosso exercício eu acabei respondendo a pergunta o Pedro o Pedro que fez a pergunta eu acabei respondendo a pergunta do Pedro e me dispersei então o que que acontece gente voltando pro exemplo do avião agora vocês entenderam a gente tem três situações pra analisar decolagem do avião a oito graus de ângulo de ataque velocidade mínima que ele pode chegar pra pousar por exemplo e se qual que vai ser a potência de cruzeiro que esse avião precisa desenvolver pra que ele se mantenha numa velocidade constante de cinquenta metros por segundo então vamos começar a resolver são dados alguns dados aí pra gente por exemplo a carga máxima é de doze mil newtons a envergadura é doze metros e a corda é um vírgula oito metros velocidade de decolagem pra ângulo de ataque de oito graus a sustentação de um avião é igual ao seu peso certo segundo a lei de newton de novo grosso modo que é uma coisa um pouquinho mais complexa do que isso mas grosso modo pra que ele decole ele tem que ter a força de sustentação tem que ser no mínimo igual ao peso do avião na vertical você concorda? senão o avião não decola então a gente a gente parte desse pressuposto pra resolver o exercício então se tem uma carga total de doze mil newtons sabemos que o coeficiente de sustentação é dado pela força de sustentação sobre meio de rho V ao quadrado vezes a área projetada nesse caso é a área projetada do avião que é corda vezes envergadura a gente isolando a velocidade a gente tem aí que a velocidade vai ser dada pela raiz quadrada da razão entre a força de sustentação e a inércia de escoamento vezes a área projetada nesse caso a gente sabe que para aerofólio a área projetada é corda vezes envergadura e aí a gente chega na velocidade final de 30,4 metros por segundo ou seja se ao levantar o bico o avião chegar a 8 graus a velocidade máxima a velocidade que ele tem que ter para que ocorra a decolagem é 30,4 metros por segundo de onde que saiu esse coeficiente de sustentação? ora, vocês sabem se a gente for ali no nosso gráfico se a gente for ali no nosso gráfico o coeficiente de sustentação em função do ângulo de ataque a gente vê aqui que para 8 graus de ângulo de ataque que é o que é dado no enunciado na letra A eu tenho, olha uma sustentação de 1 está vendo? o coeficiente de sustentação é igual a 1 que aliás foi o que o Pedro usou aqui vocês podem ver que o coeficiente de sustentação de 1 foi utilizado justamente retirado já está aqui retirado aqui do gráfico 8 graus coeficiente de sustentação é igual a 1 está bom? entenderam? a letra A como é que eu cheguei na velocidade de decolagem a 8 graus de ângulo de ataque agora a letra B o avião ele quer pousar na menor velocidade possível quando é que pode acontecer isso? gostei de registrar aqui que eu tenho uma amiga abrindo um parênteses que passou por um acidente no aeroporto de Uberlândia há vários anos atrás entendeu? e aconteceu o que com o avião? o avião perdeu o trem de pouso não conseguia perdeu não ele não conseguia retirar o trem de pouso por uma falha mecânica então o avião ia ter que pousar de barriga certo? era um daqueles de era um um avião turboélice não era um não era um jato a turbina a turbofana era uma turboélice e aí o que acontece? o avião tinha que pousar de barriga e ela me relatou que aconteceu exatamente isso depois do piloto sobrevoar a cidade de Uberlândia por muito tempo bastante tempo queimando combustível entendeu? quando ele estava com o tanque praticamente vazio vocês sabem que obviamente isso é para evitar explosão ele se aproximou para pouso e ele fez exatamente isso ela me conta que quando ele estava para pousar quando ele chegou pertinho assim do da pista ele levantou o bico de uma forma absolutamente assustadora ele levantou o bico e é como se ele a baixa velocidade ele fosse tentar decolar de novo mas ele não estava remetendo quando ele levantou o bico ele não estava remetendo porque ele não ligou os motores os motores estavam eles estavam no mínimo ele simplesmente levantou o bico para que? aumentou o ângulo de ataque absurdamente da ordem de 15, 16 graus entendeu? ele reduziu a velocidade com isso aumentando o arrasto e aumentando a sustentação ele reduziu a velocidade do avião ao máximo entendeu? até ele quase estolar e aí ele desceu o bico e pum bateu no literalmente bateu na pista no asfalto da pista na menor velocidade possível para pousar para fazer esse pouso de emergência tá? então ela me relatou exatamente o piloto fez exatamente o previsto tá? então na letra B é isso que vai ser feito a gente vai tentar calcular qual a velocidade de stall que seria a velocidade mínima possível antes do avião perder sustentação então como é que se obtém as velocidades de stall? ora a gente viu no gráfico né? olha aqui ó a gente viu no gráfico que a velocidade né? velocidade não o coeficiente de sustentação máximo é 1,72 entendeu? o que se dá para um ângulo de ataque máximo também da ordem de 17 graus entendeu? então a gente pega esse coeficiente de sustentação máximo e coloca naquela equação para a velocidade que a gente deduziu na letra A só que agora é V stall né? e a gente vai perceber que chega numa velocidade ainda menor do que a obtida na letra A substitui os valores né? aqui onde eu tinha colocado 1 né? o coeficiente de sustentação a 8 graus eu coloco 1,72 que é o coeficiente de sustentação de estolamento né? limite para o estolamento e aí se chega a uma velocidade de 23,2 metros por segundo bem menor do que a da letra A abaixo dessa velocidade já não dá tá? se ele descer além disso a velocidade ele perde sustentação e o avião despinca tá? como uma pedra tá? tá bom? letra C qual a potência requerida pelo aerofólio durante o percurso de cruzeiro a 50 metros por segundo bom potência igual a força de arrasto multiplicado pela velocidade do avião então como é que a gente faz? a gente precisa obter o coeficiente de arrasto né? o coeficiente de sustentação na condição de cruzeiro é considerado igual a 0,3 isso é uma simplificação tá? na prova às vezes eu não faço isso não na prova eu faço vocês calcularem para mim isso aí tá? vocês tem como calcular também é uma outra forma de resolver o problema tá? tem aluno que inclusive já me pediu para resolver dessa forma em sala de aula problema mas nesse caso vamos supor que seja 0,3 a sustentação em cruzeiro tá? então a gente tem aquele outro gráfico que eu mostrei para vocês que mostra uma relação entre o coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto né? se eu tenho um coeficiente de sustentação de 0,3 olha aqui ó prazo convencional eu tenho uma razão entre coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto de 47,6 aqui ó tá? bom se eu suponho que a sustentação é 0,3 eu consigo obter então dessa razão o arrasto o coeficiente de arrasto que dá 0,0063 tá? assim a força de arrasto que é meio vezes rho vezes velocidade ao quadrado vezes coeficiente de sustentação vezes área projetada com isso consigo a força de arrasto só uma uma correção aqui pra densidade tá? se ele tá em cruzeiro eu supuso que ele tá a 10 mil metros tá? se ele tá a 10 mil metros a densidade do ar não é mais 1,2 mas é 0,4 quilos por metro cúbico tá? porque a densidade do ar ela diminui com a altitude se ele tá no cruzeiro ele não tá nem decolando nem pousando ele tá na altitude dele de voo né? de cruzeiro então a densidade do ar é menor tá? também tem que corrigir a densidade do ar então aí você tem a força de arrasto substituindo a densidade a 10 mil metros altitude né? a área aí projetada é corda vezes em vergadura e o coeficiente de arrasto é o de 0,063 que a gente obteve daquela razão entre coeficiente de arrasto e sustentação ou sustentação sobre arrasto melhor dizendo então eu chego na força de arrasto multiplicando essa força pela velocidade do avião eu tenho a potência que ele desempenha tá? e a potência que ele desempenha quando ele tá na situação de cruzeiro que é 4,7 HP notem que é uma potência pequena né? muito pequena porque o arrasto é muito pequeno tá? promovido pela asa muito pequeno tá? um carro hoje em dia 1.0 tem 80 HP de potência entendeu? e ele tá descrevendo eu só preciso de 4,7 HP pra se manter naquela velocidade de cruzeiro de 50 metros por segundo por causa da asa claro que não é bem assim tá? porque a gente só analisou o arrasto da asa tá? isso também tem que incluir arrasto da fuselagem entendeu? da cauda né? então isso é uma simplificação bastante grande que a gente fez tá? apenas pra gente brincar um pouquinho com os conceitos tá bom? ok gente? então tá então eu vou fazer assim eu vou terminar a aula agora com um vídeo tá? onde a gente vai ver mais alguns desses conceitos que a gente discutiu hoje né? exemplificados através de alguns experimentos experimentos filmados né? então a gente tem aqui a continuação daquele vídeo que eu tava mostrando pra vocês tá? eu acho que uma parte boa pra gente começar por aqui né? isso aqui é interessante a gente ver e é uma coisa interessante isso aqui são dois escoamentos são dois escoamentos que a gente vai estudar um é um escoamento simétrico em torno de um cilindro tá? a gente estudou esse escoamento já várias vezes só que seria um escoamento onde eu vou desprezar a bolha de separação seria um escoamento perfeito em torno de um cilindro isso a gente resolve usando as equações de Euler tá? a gente usa uma ferramenta que a gente chama de função corrente pra resolver esses problemas analiticamente tá? então o que acontece eu vou resolver dois problemas um vai ser o escoamento em torno de um cilindro e o outro um escoamento de um sorvedouro tá? um escoamento irrotacional de um sorvedouro tá? ou seja aquele escoamento que só tem velocidade tangencial e a velocidade ela aumenta né? inversamente de forma inversamente proporcional ao raio tá? e a gente vai somar essas duas soluções e é bem interessante que a gente vai encontrar analiticamente nesse caso aqui apenas de forma descritiva através desses desenhos artísticos né? uma força de sustentação olha então a gente tem aí o escoamento em torno do cilindro e o escoamento de sorvedouro uma coisa interessante que quando a gente soma essas soluções é que olha aqui na parte de cima do cilindro eu tenho o somatório tá vendo? da velocidade dessas correntes dessas linhas de correntes circulares né? dessa velocidade tangencial com a velocidade do escoamento que passa sobre o cilindro aqui eu tenho soma de vetores de velocidade entendeu? porém na parte de baixo eu tenho subtração e olha aqui a velocidade tangencial aqui da corrente livre circular se subtrai é subtraída da velocidade olha do escoamento em torno do cilindro então aqui embaixo eu tenho subtração de vetores de velocidade aqui eu tenho em cima adição em cima eu tenho adição de vetores de velocidade e embaixo eu tenho subtração de vetores de velocidade agora vamos lá equação de Euler aqui vai acontecer com o campo de pressão pensa na equação de Bernoulli onde eu tenho mais velocidade eu tenho e aqui em cima eu tenho menos pressão e onde eu tenho menos velocidade que embaixo eu tenho mais pressão perceberam aí o surgimento de uma força de sustentação vertical para cima olha aí isso aí é o resultado da soma daquelas duas soluções analíticas de escoamento potencial em cima eu tenho mais velocidade consequentemente menos pressão embaixo eu tenho menos velocidade isso pelas distâncias entre a gente corrente isso é visível eu tenho embaixo menos velocidade eu tenho mais pressão então se eu resolver a partir do escoamento de Euler se eu resolver o campo de pressões eu obtenho esse resultado entendeu eu tenho uma pressão apontando para cima e vezes uma área projetada me dá uma força de sustentação aí se usa FL L é de lift em inglês força de sustentação é lift force por isso que é FL tá bom isso aqui é um negócio bem interessante isso aqui é uma prova disso que a gente obteve analiticamente na filmagem anterior isso é um cilindro muito leve feito de cartolina aqui você tem uma rampa essa rampa vai ser usada para duas coisas uma para você colocar o cilindro em movimento obviamente ele vai ser lançado dessa plataforma mas além disso ele vai ser colocado a girar no sentido horário então serve para duas coisas para dar velocidade de translação para ele e para dar também rotação a ele ao cilindro então o que a gente vai observar a gente observa no lançamento algo interessante uma coisa nova que está relacionada com aquela força de sustentação que eu citei o que acontece se a gente fosse simplesmente considerar que isso fosse um lançamento de um projétil por uma catapulta ou o que fosse as equações de Torricelli deveriam ser válidas se as equações de Torricelli fossem válidas esse cilindro descreveria uma trajetória parabólica mais ou menos delineada aqui pelo meu cursor deveria ser essa trajetória prevista pelas equações de Torricelli porém o que acontece quando esse cilindro é lançado ele encontra um perfil de velocidades uniforme corrente livre amontante nesse sentido na horizontal só que como ele está girando o que acontece na parte de cima eu tenho o que por causa do giro eu tenho velocidade positiva por causa da movimento do cilindro eu tenho velocidade negativa então em cima os vetores de velocidade se subtraem e embaixo eles se somam embaixo tem o somatório aqui ele é negativo e ele é negativo embaixo tem o somatório então aqui embaixo tem mais velocidade que em cima então surge uma força de sustentação para baixo contando para baixo de cima para baixo entende? isso faz com que o cilindro devido a forças de sustentação negativa percorra uma trajetória bem diferente daquela prevista pelas equações de Torricelli que seria simplesmente uma parábola aqui olha só por causa do efeito da força de sustentação olha a trajetória que o cilindro faz ele até volta está vendo? essa é a prova da existência a prova experimental da existência da força de sustentação citada tá bom? outra coisa curiosa é que no entorno de corpos imersos por exemplo no cilindro imerso vocês viram lá atrás quando a gente estudou o PIV quando a gente estudou aquele escoamento em torno do cilindro infinito a gente viu que se forma a jusante do cilindro uma esteira oscilante que a gente chama de esteira de von Karman essa esteira que faz com que por exemplo uma vara de marmelo pra gente lança ela ao ar ela assobia fios elétricos quando tem uma grande ventania elas assobiam é por causa disso por causa da formação da esteira de von Karman a gente sabe que o cilindro é um corpo rombudo existe formação de bolha de separação primeiro dois vórticos contra rotativos finalmente ela começa a serpentear o espaço oleriano a jusante do cilindro esse serpenteio faz com que o ar muitas vezes entre em ressonância com as estruturas fluídicas no entorno dessa esteira e aí você passa a ter essa oscilação que produz acaba produzindo uma vibração dissipação de energia e essa dissipação de energia ocorre muitas vezes na forma de energia sonora também por isso a gente escuta esse ruído mas tem mais nessa interação fluida-estrutura muitas vezes a vibração entra é semelhante digamos está dentro de uma banda de frequências parecida com a frequência natural da estrutura que nesse caso seria o cilindro e aí você pode ter ressonância da estrutura com essa vibração do fluido e essa interação fluida-estrutura pode promover o que? a vibração da própria estrutura que pode entrar em colapso por exemplo aí um ventilador temos aqui um cilindrinho apoiado aqui usando elásticos entendeu? olha aqui olha só a interação fluida-estrutura entre a esteira de Boncarma e o cilindro que eu ponho a girar tá vendo? a girar não que eu ponho a oscilar agora ele é um cilindro elíptico tá vendo? o diâmetro maior está no sentido do escoamento então ele oscila menos com menos intensidade agora olha só o lado maior está perpendicular ao escoamento agora ele oscila com muito mais intensidade tá vendo? ou seja a esteira de Boncarma é muito mais intensa agora ele é chanfrado ele é cortado aqui no meio ou seja ele é mais rombudo ainda agora ele oscila com muito mais intensidade inclusive entra em ressonância absoluta com a com a esteira de Boncarma até o ponto da estrutura colapsar tá? aí pronto quebrou o brinquedo tá vendo? esse é um caso real de interação fluida-estrutura que ocorre devido a isso que eu acabei de citar essa é uma ponte que eu lá nos Estados Unidos Tacoma Bridge que é um caso clássico olha como ela oscilava entrando em ressonância com a esteira ajusante até que colapsou a estrutura de concreto armado colapsou e olha eu poderia mostrar muito mais mas realmente não temos tempo a aula já nossa já estamos quase duas horas conversando então vou parar por aqui quem quiser tiver curiosidade de ver mais coisas vocês que sabem onde achar o vídeo fiquem à vontade para continuar e fazer perguntas se tiverem dúvidas tá bom? então era isso que eu queria apresentar hoje tá? com isso a gente finaliza essa parte de escoamento externo essa disciplina obviamente cai na nossa última prova e tem uma outra coisa como eu já disse na terça-feira que vem vai ser nossa última aula teórica a gente vai falar sobre camada limite vamos focar um pouquinho mais atenção na camada limite eu vou apresentar uma solução integral de camada limite para vocês para vocês saírem do curso pelo menos com uma ferramenta para resolver problemas de camada limite tá bom? e e depois disso tá? a gente termina a teoria do curso a gente vai depois na quinta-feira simplesmente fazer uma aula de revisão já como preparação para a prova do dia 7 tá bom? então se não há mais perguntas eu vou parar por aqui espero que vocês tenham gostado da aula e bom bom resto de semana para vocês bons estudos tá? e até semana que vem tá pessoal? bom dia a todos